Hoje vou mostrar pra vocês o imiose de redimente do Captain Dance. É fácil, é difícil. Vamos! Primeiro é querer feliz. E poderia ir aqui e ir assim. Assim porque feliz. Ser feliz é fácil porque é difícil. Difícil porque é difícil. Difícil porque é difícil. Difícil, difícil, difícil. Difícil bravo. Tem bichos dois antepontos. Tem esse, e 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 esse. E robô dois antepontos. Esse, e esse. Que eu não sei. Que ela é uma D7. Não, ela é próxima do FireDrop. É esse que ficou um pouquinho. Fica assim. E pronto, já acabou. Isso aí.